Ouvir No porrozinho bonitinho machucado Sacudido e peneirado até um dia clarear No porrozinho bonitinho machucado Sacudido e peneirado até um dia clarear Ai, ai, ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar Ai, ai, ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar O bichilinga é um tirador de cota É aquele que lhe importa, é aquele largar Se o sujeito não quiser pagar a cota Pega pela beca e bota o cabra pra viajar De madrugada ele grita tem dinheiro Pode tocar salponeiro que a coisa vai melhorar No porrozinho bonitinho machucado Sacudido e peneirado até um dia clarear No porrozinho bonitinho machucado Sacudido e peneirado até um dia clarear Ai, ai, ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar Ai, ai, ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar Ai, ai, ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar Ai, ai, ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar Ai, ai, ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar Ai, 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 ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar Ai, 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 ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar Ai, 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 ai No porroz do bichilinga ninguém ainda se pagar No porro do bichilinga ninguém ia desempagar Tchau